E o Senac lançou hoje o maior programa de qualificação profissional do Estado. São mais de 25 mil vagas em diversos cursos gratuitos. A ideia é preparar esses profissionais todos para que o mercado de trabalho receba ainda mais qualidade profissional. O Paulo Miller traz informações para a gente, explica um pouco melhor. O lançamento do programa foi simultâneo nas 27 unidades do Senac de Santa Catarina. 25 mil vagas vão ser oferecidas em cursos técnicos e de qualificação profissional nas áreas de comércio, serviços e turismo. Tudo de graça. Não é aquele curso que a pessoa faz a inscrição, depois tem que comprar o material, depois tem que comprar a apostila. O Senac não. Quando ele faz a inscrição no nosso curso, através do programa Senac de gratuidade, o nosso PSG, o aluno ganha todo o curso, todo o material didático. E todos os alunos são certificados com diploma ou com certificado, dependendo do nível do curso, reconhecido nacionalmente. A duração dos cursos varia de três meses a um ano e meio. Mais de 100 milhões de reais estão sendo investidos no programa Senac de gratuidade. É o maior da história da instituição para aprimoramento e qualificação profissional no Estado. A iniciativa é uma parceria do Senac de Santa Catarina com a Confederação Nacional do Comércio, Fê Comércio e sindicatos patronais. São mais de 25 mil pessoas que vão ter acesso a esse treinamento, a esses cursos. Não são palestras, são cursos de qualificação que eu tenho certeza que vão trazer uma melhor situação de vida para a própria pessoa que está cursando e também para a empresa que vai poder oferecer um serviço de melhor qualidade para a população. Todo mundo ganha geração de emprego e qualidade de vida para as pessoas. Vai dar um avanço para o comércio, que é o que o comerciante está querendo. Eu acho que agora está na hora de ter essa oportunidade de entrar num programa desse que está sendo oferecido para qualificar o empregado e também beneficiar a população, porque terá um atendimento melhor e mais qualificado. Cada unidade vai oferecer cursos voltados para a vocação da região. E aí, através dos setores do Senac e da Fê Comércio, através das pesquisas, foi identificado essas carências e pontualmente para cada cidade e para cada região são lançados os títulos, os cursos, para atender aquela necessidade local. O programa de qualificação profissional gratuito deve somar mais de 7 milhões de horas-aula. Os cursos começam entre janeiro e fevereiro. As inscrições estão abertas no site do Senac e também de forma presencial nas unidades da instituição em todas as regiões de Santa Catarina. Para quem ficou interessado, o site do Senac é o portal.sc.senac.br. Lá as relações de todos os cursos e detalhes para fazer a inscrição estão disponíveis. Então vá lá, confira os detalhes e, de repente, se inscreva.